Eu não sou muito, não. Eu sou... O Zé Felipe é carinhoso demais. Eu sou romântico, não. Mas ser carinhoso é ser romântico. Romântico é daqueles que... Tem por diferença. Tem? É porque eu sou romântica. Tá, o que que é romantismo? Romântico é tipo assim, nossa, tá chegando a data de comemoração, vou fazer alguma coisa, tal, vou dar um presente, eu quero que dê um presente que ele vai gostar muito, que é tal. Eu sou romântico. Tá, certo. Agora, carinhoso, não, ele fica o tempo todo tipo assim, me dá um beijo, a gente vai deitar, ah, eu quero ficar apertada, a gente vai dormir, coloco o pé em cima do meu, tipo, coisas que assim, é carinho, sabe? Eu já sou mais assim, tipo, tem hora que eu me beijar, eu falo assim, não, calma aí, Zé. Ele não, toda hora que eu for dar um beijo nele, ele tá ótimo pra receber. Eu não, tem hora que eu tô estressada, não vai me beijar, não. E eu não sou muito romântico, não. Aí, romântico, eu faço os trem pra ele, ele caga. Você é romântico daquelas que colocam pétalas no chão? Sou, véi. Fiz um filme em casa. E eu já não ligo, sabe? Você chegou, você olhar as pétalas, olha que legal. Gente, um dia... Não, ele caga, véi, ele caga. Que bonitinho, mano. Se eu fizesse um churrasco com a Catuaba, tava igual. Tudo bom, tudo bom. É, véi, fiz um cinema em casa, eu fiquei chateadíssima com ele, eu fiz o cinema na área externa, véi, que eu tratei telão, som, coloquei dois puffs, comida, coloquei uma tenda lá. Caralho, o que que era isso? Vou passar o WhatsApp da Rafaela pra vocês conversarem. Eu fiz o cinema, véi. Dia dos Pais. Ah, Dia dos Pais. Dia dos Pais, ele fez o cinema, bicho, foi na área externa de casa. A grama, tem aquele negócio que liga pra molhar a grama. Acabou com tudo, rebertou tudo. Que legal o negócio, véi, bicho. Eu bem lá, já preparando, tomei um banho. Sobe as águas. Preparando pra assistir o Netflix. Tava bem lá no notebook aqui, colocando o Netflix. Bicho, começou uma água. E era três. Tá, tá. E eu fiquei enxagada, véi. Tava com o roupão. A primeira coisa que eu coloquei foi em cima do projetor, pra não molhar o projetor que ia queimar. Eu paguei três mil no negócio, não usei. Não usei. E eu ainda cheguei, eu cheguei e vi aquele negócio, eu cheguei o trem de água, assim, eu dei uma bicuda. Eu dei uma bicuda, o trem estourou água na minha cara, virou um rolo, véi. Nossa. E vocês nem curtiram a noite? Não, molhou tudo, véi. A gente teve que pegar as comidas molhadas, os donuts, tudo molhado. Os donuts só passavam na roupa, assim. E voltavam pro quarto, véi. O bordeu água do caralho. Tadinha, véi. Eu chorei, véi. Eu postei vídeo no YouTube, pô. Eu chorei. Eu tava gravando, tipo, teve uma hora que eu tava gravando, assim, mostrar o negócio todo molhado, a água veio direto no meu celular, assim, tá. Ô, Virginia. Ô, donut, donut, cheio de água. Não, eu vou botar pro Zé. Eu só vou fazer assim, ó. Nossa. A Virginia é o melhor do Zé. É, eu não vou perder, né? É, não. É bom o donut, hein? É bom. O donut é bom. É bom. Mas é de gordice, hein? Você tem tanta de... Ai, tem mesmo. Caralho, você gosta muito, véi. Eu gosto, véi. É bom, né? É bom. Qual você prefere mais? Todos. O que tiver.